Vamos lá, são 30, tudo não está perdido Eu lhe disse, deveríamos ter matado Arcanthus quando podíamos Acalme-se, asco, nem tudo está perdido Como assim? Como assim? Todos os portões foram fechados? Temos um plano, meu amigo Sim, sim E você tem um papel importante dele O quê? Que plano? Mas eles fecharam a porta fazendo força do lado que abre? É, é isso aí, magia Em Midgard, a batalha não terminou E o portão? Está fechado, mas ainda não detivemos Gargarensis Seu exército vem nesta direção Será que dá para zerar hoje? Estou com medo das últimas, mas não precisa demorar muito Pegar o Alpni Podemos usar seus recursos e fortificações para nos defendermos E aí E aí E aí Não tem nenhum anão, são todos normais, o Eitrig pode ficar fazendo coisas também, de Quater e o Broca, os dois precisam fazer ações de trabalho, no caso. Ah, foi mal. Acho que é. Tenho 10 minutos para conseguir suas defesas antes de ganhar esse ataque. Sem pressão. Sem pressão, mas já pressionando, você tem 10 minutos. Bom, a defesa é basicamente ouro e madeira, então vamos lá. Podia ter um timer para saber. Já tenho torres de vigia, pelo menos isso. Claramente aí vemos que Thor está usando cheat, para ele saber que em exatamente 10 minutos eu vou ser atacado. O que é isso? Muralhas são mais fortes. Ok. Tem muita gente pegando ele. Vamos lá. Vamos pegar a carne desse urso que matou, para não ter sido em vão. Vamos colocar umas torres aqui no meio. Precisamos de madeira agora. Olha, na real, vai vocês vir aqui, pegar ali o ouro com aquela galera, para não usar dois carros de boi. E eu deixo aqui para a galera de madeira. Vai ter uns lobo aí. Falando neles. Não pode ver um boi correndo. Não pode ver um boi correndo. Eu vou para o Canadá? Não, mano. Deixe o Canadá, velho. Vocês... Vou caçar esses viados vermelhos aqui. Ou o lobo mesmo. Precisa fazer outro carro de boi aqui, senão vai ficar muito longe. Mais uma torre aqui. Vocês duas aqui. Vou me ajudar a pegar madeira. O lobo vai vir se matar na rede aqui. Mata o lobo. Plau. Como é que ela não matou, velho? Ah, lobo chatonildo. Ah, lobo chatonildo. Vai sair daqui. Vai sair daqui. Seria muito bom encher de torre aqui. Mas por enquanto não dá por causa dessas pedras. Mas por enquanto não dá por causa dessas pedras. Vai ficar abando, velho. Mas por enquanto não dá? Tempo sveim. Figa beigirado para mostrar, com que a cara sei o modo bom. Tempo sveim. São beijirado para mostrar para levar. Tempo sveim. weapons de descober são só até o marco de caça. Sate, sate, sate Sate, 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 s Aqui está de boa, vou na casa comunal aqui agora para recrutar exército E já emendamos um arsenal dos anões deste lado Eu posso recrutar bastante anão aqui, então mesmo que eles não façam a função de minerar ouro, vou chamar eles aí Vamos vindo para cá Depois tem mais caça aqui Vocês três estavam pegando alimento, então vim para cá Só temos alguns minutos, certifique-se que as passagens estejam abertas Espera, estejam abertas? Deveriam estar fechadas na real, não abertas Arcanthus me deixou confuso Os 10 minutos do Sinamekuzei estão dando para o gasto, lógico, vou salvar Talvez eu não devesse fechar aqui, mas eu vou fechar Fique-se a 30 minutos para cá Fique-se a 39 minutos Aqui custa 7 minutos Ichigo-se a 30 minuto Não, ele falou para certificar se está aberta, está aberta, aqui ó, essa aqui vai ficar aberta, pronto, essa parte aqui eu não vou deixar aberta não Isso aqui ó, isso aqui eu vou deixar aberta aqui, porque eles entram aqui e a gente mata eles Não está sentido nenhum, o cara fala, prepare suas defesas, certifique-se que a sua base esteja aberta, aqui, excuse me, what the fuck Ah, vocês estão caçando muito rápido, mano O bicho é drenado, tá ligado? Não, mas esse aqui eu não vou abrir não, velho, aqui é a parte muito longe uma da outra para defender É porque se eu não me engano vai abrir essa parte da pedra aqui agora Acabou o alimento, vamos pegar esse último grupo de caça que tem aqui Que susto da pele Oi, Aleste Vocês terão uma chance de se render, se desistirem agora, terão uma morte rápida, se não, prometo que será longa e dolorosa É mesmo, é? Nos rendemos, chegue um pouco mais perto Que seja Nos rendemos Sobrevive por 20 minutos até que a ajuda chegue, nossa 20 minutos, aí eu desanimei a gente fazer a missão Pô, tava indo tão rapidinho, eu falei, putz, vou zerar o jogo hoje Aí eu desanimei Um gigante de gelo Aí, agora abriu aqui essa região aqui, ó Isso foi rápido Os caras estão com aquela muralha putaça ali, velho, estou regaçando eles Eu vou destruir essa muralha O centro de prioridade da galera está demais Os caras estão com aquela muralha putaça ali, velho, estou regaçando eles Eu vou destruir essa muralha Eu ganhei uma conquista aqui, aniquilação Vamos fazer um forte da montanha na montanha? Não, vamos fazer aqui Eles já mataram todo mundo... Ah, que essa galera que está causando extinção de muitas espécies Meu Deus, vamos fazer uma fazenda aqui agora então né? 1, 2, 3, 4... Quanto vocês são todos aqui? 14, 3, 4... Seria 16, só deixar as duas faltando, bom. Essa balista eu vou deixar aqui em cima, porque ela está com os dois lados. Por isso, eu não queria deixar aberto ali, porque ali é a parte mais longe para defender. Mas olha, eles vão ver que está fechado e eles vão vir na parte que está aberta, por isso que é bom. Eu controlo aqui com a fonte da cura. E aí, vamos ver uma galera aqui. A gente chega aqui, pega ele... Mano, tem grego, tem nórdico, da onde tem esses grego? Grita aí, Arkantus. Arkantus não quer gritar, cansou. Vou ajudar aqui vocês... Oxe, faltou uma, como? 4 por 4 era 16, eu tinha 14 e deixei duas faltando. Enfim... Não é 16? Ou 14? 14! 15... Buguei, velho! Aqui dá 14, mano! 6 com 8! E eu tenho 15 fazendas? Ah, é porque ficou uma livre aqui em cima, né? Não. Tem uma livre aqui no meio, na real. É, essa aqui no meio não tem ninguém. Não fiz uma conta errada não, cara! Ô, tá me tirando, velho! Ah, eu vou fechar aqui também, eu quero aqueles ataques só no meio, ó. É mais fácil de controlar. Lógico que eu sou inteligente, meu querido. Ah, e aquele... E esse ultimo quadrado aqui, meu querido? Obrigado. Como é que tá aí a produção de ouro? Aqui. Salvarei, salvarei. Salvar a cada 5 minutos. Só pra não salvar o tanto de cada hora. Me lembra a cada 5 minutos aqui no timer. Vocês estão vendo o timer? Não sei. Ajuda chegou... Ah tá, vocês estão vendo o timer. O gigante jogou meu... Esse copo é muito longe. Não, não, não! Tem um... O gelo de javali aqui, velho. É por causa disso que eu queria congelar ele. Ô balista, eu falei pra você ficar quieta lá em cima, né? Só esqueci de falar pra você manter a posição. Eu tenho os três da batalha sem perder nenhum soldado. Boa! Usou a estratégia da Viper que eu te dei a dica? unha, um… Os viper de... Um... Um. Um metê. Um mixe de dança... Um, 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 um... Isso, um corvo! E aí, Odin? Tá ajudando os inimigos? Caramba, Odin! Acho que não dá pra construir esse gelo aqui, né? Então, o máximo que eu vou fazer é colocar o mercado, tipo, aqui... Eu vou fazer produção de alimento agora, maluco! O mercado de ouro que tava bombando agora tá um lixo! Lá vem eles! Lá vão eles! Tá, agora a gente pega aqui, manda umas caravanas aqui, ver quanto que vai gerar de ouro, pra ver se compensa, né? Manda uma primeiro, vai! É você aí, meu queridinho! Fica aqui que você vai construir outro centro da cidade pra mim! Toma flecha, inferno! Quero fazer outro surfboard da montanha aqui! Quanto mais flecha neles, melhor! É a galera passando por dentro da muralha como se fosse nada aqui! Ai, não deu 5 minutos ainda! Volta, 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 volta! Congela o javali! Congela o javali! Ai, se eles passarem por dentro da muralha, agora tá bugado aí! Pra que ninguém deu um sopro no javali! Muito obrigado! Sucesso! Agora eu vou salvar! Agora sim! 5 minutos vocês me lembram! Muita tranquila até então, né? Vou fazer uma substituição aqui! Manda aqui dois anãozinhos! Eu vou isso aí! Sabe, eu vou até deixar você também aqui! Vai lá pegar ouro com o seu irmão! Seu irmão tá lá dando duro ali na mineração e você tá aí brincando de lutar! Bat-Dogs 2 tem multiplayer Praticamente igual ao do primeiro Fica Hackeando alguma coisa No caso tem assalto ao banco também Você pode impedir o assalto ou pegar o assalto pra você Mas tem bastante multiplayer Congela a Hidra Congela o Ciclope É Ciclope ou Ciclope? Ciclope é o do X-Men né Então é Ciclope Esse Gigante de Gelo é muito bom Lá vem eles Eles não vão ter ousa de atacar né Ah lá Por que atacar um portão totalmente desprotegido Com 3 areias de exportagem Quando você pode atacar uma base aberta Totalmente protegida Humm Parece lógico Você vê a diferença da IA da Blizzard Pra da Microsoft né Tá soprando por Eita pelos caras batendo na toa Eita pelos caras batendo na toa Só pra neles Só pra neles Tem um herói gigante de gelo que é bem OP Ele congela até titã É o Folstag É da campanha dos titãs O famoso Folstag comeu meu gado E atirou minha cabana no rio Lá vem eles Fica frio aí Fica frio aí Fica frio aí Fica frio aí Vocês ficam bugando no portão Sei lá por que Nem tem portão pra bugar Vamos jogar um fim em bolsa de sacanagem neles Não der 5 minutos Calma não deu 5 minutos É em 5 certinho Calma Calma Eu preciso fazer o seguinte a cidade logo que eu já enrolei bastante Agora sim Tadinho O cara chegou aqui e morreu E aí trolou Aí Aí tinha uma trollagem aí Uma trollagem assim Em escalas trolladas Vem pra cá Aqui Aqui Tinha uma brecha ali Só poderão usar esse poder uma vez Vamos lá lobos Esse aqui vai tomar mais dano Que quase não tem exército Vocês tem um gigante de gel Mas Ah Porque tá uma base pro lado da outra É um poder muito útil quando você não usa com exército Eu salvei já ele Salvei quando deu 4,50 Opa Aí Mais um assentamento Ou seja Mais unidades Mais um assentamento A gente fez praticamente toda a história nórdica hoje As missões são bem rápidas algumas E como eu sei que se eu mudar de jogo, o público da live não vai aumentar muito, então trocar de jogo ou não é indiferente. Só para o público da live aumentar muito, se você colocar Fortnite ou Minecraft, aí o mundo explode. Odisseu está chegando, logo estará aqui com o exército. Odisseu? Odisseu, pelos deuses, eu vou ficar infeliz em vê-lo. Está longe de casa, hein Odisseu? Lá vem o porquinho, lá vem outro porquinho. Não, fica frio aí. Batei até uma saudade. Ô quadra galéu mano, aproveita que a gente está indo até o final então. Se quiser ver o resto da campanha, está tudo lá no YouTube. É youtube.com base a região, igual o nome da StreamCraft aí. Que eu estou zelando desde o começo. É que a StreamCraft não tem Age of Mythology para colocar no jogo, aí eu coloquei esse Age of Titans que é quase a mesma coisa, só que sem Mythology no meio. Os três porquinhos não eram só dois, só. O porquinho construiu uma casa, então veio o gigante de gelo e assoprou e ela virou de gelo. O porquinho agradeceu porque ele estava com calor. Fica frio aí. Fica frio aí. Só porque eu não usei esse poder aí e estava com vontade de usar. Desculpa. 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 Esse poder é só para atrapalhar mesmo, porque eles ficam com resistência quase no máximo. Então, tipo, você só usa para atrasar um inimigo, senão dá para matar praticamente. Tudo que você bate neles, vai tirar um. Desculpa. Desculpa. Não. Vale está. A última liga do arsenal está quase. Ajuda chegou. Dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Plou. Odisseu. Não poderia deixá-los receber todas as glórias. Odisseu! Agora levaremos essa batalha ao Ciclope até o fim. Vamo lá. Lute para chegar a Gargarenses. Lutaremos. Salva. Sim. A campanha. Essa história é igual a que minha mãe me contava. Lógico. Tinha gigantes de gelo. Bom, a nossa base é conseguir segurar aí sem a gente. IVA Basíla. Até a Annycia. Até o fim. Vamo lá. Lute para chegar a partir de um viamento. Há como bem. Não, é Arcaentos pelos deuses, a frase. Arcanthus, pelos deuses! Eu não esperava que Atlântida mandasse seu melhor comandante para mim. Bora, Otsu! Fora do show! Eu não lembrava que tinha que atacar a base no final dessa missão. Achei que era só sobreviver. Caraca, eles deram dois tapas no Centauro, velho. Esse Myrmidon é bom, velho. Porque o Myrmidon é bom contra todas as unidades que não são gregas. Todas. Então, Myrmidon maximizado é roubado. E aí, Gargarense? Está chegando. Só que aqui só tem unidade grega. Lá está, Gargarense! Pegue ele! Venha cá, seu Cíclope feio! Monolio! Que bom que mudou de ideia. Estava quase em casa, mas sonhei com a cidade em ruínas e Athena falou comigo. Conheço esse sonho. Como nos achou? O terrível estrondo e o clarão ofuscante foram de grande ajuda. Foi o fim deste sonho. Com tudo acabado, acho que deveríamos encontrar alguns navios. O Lar nos chama. Boa ideia. A Jax! Tenho certeza que não quer liberar! O Gargarense ajoelhou do nada, tá ligado? E já olava em algum lugar. Não. Ele não porá os pés na minha terra. Isto é por Chiron. Bem-vindo de volta. Obrigado. Estamos perto? Bastante. Chegaremos antes do sol se pôr. Tragam a cabeça de Gargarense. Amarrem-na na proa. Sim, senhor. O que é isso? Esta é a cabeça de Gensit. Arcanthos! Atlântida. É, bicho. O bagulho é louco. Mexam-se rápido e aceitem nossa base nas praias de Atlântida. Pera, tem uma relíquia ali? Mexam-se rápido, mas nem tanto. Cadê os heróis, mano? Preciso de um herói. Aqui. Pega a Helic aí. Malestar! Meu meteoro! Que não caia uma aqui onde está todo o meu exército junto, por favor. Se ele matou todos os meus aldeões, acabou a missão. Se ele matou todos os meus aldeões, a missão acabou. Ele conseguiu matar todos os aldeões em um único meteoro. Ele conseguiu. É sério? É sério? Não pode ser. O cara não teve essa sorte, velho. E aí, jogo, o que acontece se meus aldeões morreram pro meteoro? O que você vai fazer pra mim? Cara, que meteoro certeiro é esse, velho? Beleza, né, velho? Não, não tem que comer, mano. Rouba mais aí. Pegadinha. Calma lá, mano. Vamos chegar ali perto só pra ele ativar o meteoro. Ok, vocês. Vem pra cá. Pega a Relíquia. Lá volte Atlante. Esse meteoro foi... Foi top, velho. Tem que admitir. Ah, esse aqui, esse barquinho, sai daqui. Mas eu não tenho nada de nórdico aqui no barco. Tinha? Eu nem reparei. Tem gigante. Esse aqui, não. Colosso. Não tinha. Esse aqui são todos os barcos. A gente já voltou a jogar com os gregos agora. Mas foi certeiro, foi dois meteoro. Um bateu de um lado, aí kickou e terminou de matar, tá ligado? Você veio pra cá, aqui, 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 aqui. Você vem aqui, 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 aqui. Pão, pão... Pão, pão... Pão, pão... Pão, pão... Pão, pão... Pão, pão... Assentamento numa ilha... Pão, pão, pão... Pão, pão... Pão, pão, pão... Ascensis deve estar achando que possui dom proteger ele até agora. Então fique tranquilo, Posseidão nos protegerá Resgate 15 prisioneiros de Atlantis Tá certo Pera lá, pera lá, bom, a gente tá com Zeus, Zeus, o foco dele é infantaria Só que pra fazer uma infantaria boa, eu recomendo a gente fazer os Myrmidons Embora a gente vai enfrentar gregos aqui, então não vai adiantar de nada Então o esquema é fazer cavalaria e arqueiro Preciso de 3, 6 Vamos catapulta, terminei de atacar essa galera aqui Salvem as cabras Pronto, resgatei 12 Atlantis, 9 cabras Pronto Aí troll, aí troll Não gostei desse foco na minha catapulta não Aí trollou demais Até preciso de alguém pegando madeira A gente tá literalmente sem madeira Ritomos 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 Cheguei aqui Vamos destruir aquelas torres ali Onde tem ouro? Aqui em cima, tem aqui também Espera aí que a catapulta ficou presa Eu quero destruir aquela... Uma dessas torres aqui Já para me livrar Ah não, de novo não Aí não pode, duas vezes é demais Outra fortaleza aqui em cima Por que vocês pularam aí para dentro com seus imbecils? Oh meu size A galera que destrói não está batendo Mata esse carinha aí Escavalaria aqui É boa para destruir as construções Agora todos vocês aqui Vem pegar ouro Calma, calma Vocês estão muito empolgados Cadê a mãe? Selecionando Esse bicho piruleta não para de pular Não pode bater gente Eu acho que é um acanhadrão Acla... Atalanta, 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 Atalanta Atalanta, Atalanta Ele é o campo de visão das unidades Ok A Hipólita Caminha bem ruim aqui de passar na real Não é? Só pega o alcance da torre aí Que eu quero matar ela Ainda nada? Um Toshote vindo aí Pega mais uns quatro Que eu quero pegar ouro Pega mais uns quatro Que eu quero pegar ouro A Música Atalanta, Atalanta, Atalanta Falou, atalanta, Atalanta, Atalanta Chega que eu tinha mandado eles atacar já, mas não tinha mandado não Como é que você apanhou tanto, Argon? Mano, de novo velho, caramba, não é possível um negócio desse velho É muita vontade de se matar velho Pula lá fora, não consegue pular lá fora? Ae, isso! Fica a vontade para bater se quiser, mas se quiser ficar olhando ele bater em você também Bate no portão velho, todo mundo bugado aí Beleza né velho Esta ilha está se dividindo, precisamos resgatar os aldeões e sair daqui O plano é esse velho, calma Não põe uma pressão, não põe mais pressão em mim que o bagulho já está louco Vou fazer um celeiro aqui para acelerar o negócio de fazendas Nós vamos adentrar aqui Vida da puta, pode tirar uma sentinela na bagaça ali Na cidadela Vai sentinela, sei lá porquê Vida de heróica, a gente vai de... 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 Hidgar Não, não fica muito sozinho aí não, porque é perigoso Os caraveiros vêm ajudar aqui Calma lá, calma lá, trouxeram umas cavalarias aqui Não só cavalarias, porque será muita gente Eu não vou gastar no poder agora, por enquanto a situação está de boa A campos voltou, estamos salvos Ainda não, não canta a vitória ainda não que vocês podem morrer Salva aqui os caras... não, eu salvo, flow, toma O cara quer ficar focando na minha catapulta, mano? Destruiu tudo isso aqui, é onde eles estão recrutando a unidade, certeza Para mais uns outros tipos de arqueiro aqui Ah, eles estão arrebentando meu... besouro aqui gigante, velho Helper Cantos! Faz exército aí agora, vacilão Olha o que eu faço com vocês da cidade ainda, ó Eu pego aqui, ó, e plau, bem no meio, velho Ah tá, a gente tinha cancelado o jogo, travou tudo do nada Está tirando o que? Nas estátuas? Destrói isso aí, mano Destrói a estátua de Poseidon aí Cadê os malandrinhos? Entra no barco aí Estão montando exército a parte de cima aqui ainda, mano Será que o ponto de encontro que eles colocaram para ficar saindo exército é aqui? Ah, vamos destruir as paradas aqui em cima? Depois que eu conseguir esse centro da cidade ainda está de boa Vou fazer uma fortaleza e vai ser muito bom se tiver uma fortaleza aqui do lado desse negócio Vamos tocar na emoção aí, o catapulta A produção parece que está fraca, é preciso de mais, gente Pronto Continua aí, velho Se não ficar nascendo uma unidade atrás da gente, já está ótimo Escudo eu já pesquisei, né? Falta as armas Vamos pegar esses aldeão aqui Vou pegar esses aldeão aqui Preciso fazer uns monstros também, não precise nem um monstro Não tem um monstro na real, né? Não sei que vai mudar, destruir esse estalageiro aqui, mas eu vou destruir Tem até uma cabra no nosso exército aqui Sem querer eu coloquei que as cabras fazem parte do grupo do exército Então, bem-vinda cabras Não sei que vai mudar Tem até uma cabra no seu exército Você vai ficar com a minha aldeão E aí, eu vou pegar essa armadilha Vai ficar com a minha alça Apenas que você vai destruir Apenas que você vai destruir Eu quero muito os Petróbulos aí porque eu já perdi muita catapulta Tem mais coisas deles aqui embaixo, a gente vai destruir aqui Deixa a gente da cidade cuidando aí Só eles não juntarem um monte de unidades, se eles não juntarem um monte de unidades não é preocupação pra mim A gente pode ficar vendo essa galera isolada aí, aí morre pra Flash Vem pra cá Petróbulo Aí foi o Troll, aí foi o Troll Quanto tem que salvar? 15 Mas cada um tem 5, então eu já posso pegar esse do lado aqui Que não está bem do lado porque tem um morro ali E aí E aí E aí Esse é o do Prestige ou é a próxima? Próxima É a última missão E aí 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 Manda umas ilhas para cá As potas comer aqui dos gigantes Olha o pau quebraram Polifemo Caraca, era muito sicópio Calma minha filha Cuida seu tempo Pena que acabou meu poder Gastei tudo para matar essa galera que estava ali Fala 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 Agora é a última missão da campanha do Arcanthus, gente. Vamos lá. Arcanthus, um Cyclops entrou no grande templo. Agora entende por que Poseidon me enviou a guerra de Troia? O último portão está aqui. O quê? Cronos, ancião, dê-me a recompensa. Aê, Troll. Pegue-os e vá. Não vamos alugar nenhum sem você. Faça o que pedir, por favor. Tire-os daqui. Certifique-se de que os outros embarquem. Cuidarei de gargarenses. Chamou na xinxinha. Agora vai, mano. Avança em Aramite e conseguiu uma maravilha. Zeus irá então lhe recuperar com sua bênção. Pode deixar Zeus, moleque doido. Precisa de um mercado para a gente começar a brincar disso aí, né? Vou pegar aqui o alimento. Vou pegar aqui o alimento. Vou pegar o alimento. O alimento é de extrema importância. O alimento é de extrema importância. Será que é uma boa ideia? Provavelmente não. Castor, fique aqui! Eles não pesquisaram a melhoria de atacar de perto. O alimento é de extrema importância. Não, gigante! Só quero me livrar dessa parada aqui. Essas construções muito perto de mim aqui. Não sou muito fã não. Não sou muito fã não. Os hipcons aí. Cadê o ouro? Ouro, 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 ouro. Aqui, ouro. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Tô construindo Atlântica, mas tu quer que construa uma maravilha pra que tu possa dar benção? Vacio, hein? Foda, né? Porque Atlântica é uma cidade de Poseidona, velho. Eu quero falar, mano, não vou ajudar, velho. Resolve com o meu irmão. Aí ele descobriu que o irmão dele tá fazendo merda. Aí é aquele meme do Pikachu. Eu construí um armazém, né, velho? Eu sou um imbecil, mano. Meu, era pra eu fazer celeiro, mano. Fiz armazém. Já tenho seis manadas já ali. Madeira, tenho quatro. Preciso fazer um forte. Tá precisando de ouro. Vamos lá, gente. Ouro, ouro, ouro. Adoro ouro. O que tem aqui? Uma relíquia, uma pequena base. Quero muito pegar esses covos da abundância aí. Tem um aqui que eu tô do lado já pra pegar. Aqui que eu quero pegar mais arma de cerco. Tá, mas não mais gente pra pegar madeira aqui agora. Bora, meu. Eu não quero gastar meus negócios aí. Vamos colocar... Pode ser aqui do lado a galera que tá pegando ouro. Vamos, né. Aumentem o volume. Aumentem o volume. Ah, agora preciso de mil de cada. Normalmente eu não vou conseguir com esse tanto de aldeão aqui tão fácil, já que eu tenho que fazer exército pra me defender também. Precisa fazer casa. Você podia me dar esses exércitos aqui, né, velho? Vou pelo menos atacar comigo. Acho que agora eles vão me dar mais unidades, ó. Que tá vindo os gigantes aqui. Aí. Eles vão me ajudar mesmo. Muito obrigado, meu querido. E o outro vai falar. Esses guerreiros de Osiris me ajudarão na sua batalha. Ou é grande batalha, alguma coisa assim. Tá, vou tentar ruxar... É... Opa, não vou tentar, não. O Poliferme é o mais difícil de matar. Vamos congelar essa bagaça aqui. Preciso de mais arqueiros. Eles estão aqui com fantaria campeã, velho. Gente, vocês acabaram de chegar aqui com o exército. Vai com calma, tá? Eles, literalmente, acabaram de entrar aqui com o exército. Eles, né, velho? Eles, né, velho? Eles, né, velho? Acabou o alimento. Vim pegar as cabras. Ai, eu perdi todo o meu exército pra brigar com essa garota aqui, velho. Me dá uns guerreiros de Osiris aí. Ai, ele me deu o frio de Osiris de primeira, velho. Nossa, que delícia. Eu vou tentar não gastar, que é já pra fazer a idade mítica logo. Porque fazer um poderio vai ser demorado também. Ah, idade mítica, idade mítica, vai. Preciso de mil, mil, mil. Vou salvar aqui, né, porque... Perigoso. Os Osiris vem ajudar aqui a pegar alimento. Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui é uma fonte da cura bugada? É. Tona do Nuno, o que é essa água assim do chão? É uma fonte da cura bugada. Eu vou de Efestos, por causa da melhoria do arsenal, que fica muito barato, e por causa do cofre da abundância, que dá bastante recursos que eu vou precisar, pra derrubar essa estátua aqui. A estátua de Poseidon viva. Se eu soubesse aqui na fonte da cura antes, eu tinha curado minha galera aqui, eu tinha perdido a maioria. Bom, o filho de Osiris, ele vai ajudar na batalha, vou até deixar ele mais perto aqui, se os aneões não bloquearem ele, né, obviamente. E aí, se você precisar chamar ele, ele chega aqui na fonte de 10. Bom, vocês vão lá terminar de se curar. Cadê um arsenal falando nisso? Eu já comecei a andar de heroica, né? Eu vou fazer mais uns arqueiros aqui, uns desse aqui, uma cascavalaria aqui, agora é mil de cada recurso. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Tem na fortaleza, tem na fortaleza. Pode voltar aí pra coletar. Os caras, mano, eles vêm com muito exército, meu Deus do céu. Eu esqueci de trazer o filho de Osiris, né, velho. Eu esqueci de trazer o filho de Osiris, né, velho. Esqueci de trazer o filho de Osiris, né, velho. Ele matou meu gigante, mano. Ele não tapa. O bom que eu tenho mais. 900 de ouro, 900 de ouro. Como assim não cabe aqui, ia ficar mal bonito, mano. Eu tô com medo de fazer muito perto da base dos caras e tomar um terremoto, que ele vai jogar terremoto depois. Aqui eu estou com medo, eu peço aqui... Isso vai levar um tempo. Certo, vale!! Na verdade faz mais desse aqui que eles estão vindo mais com um arqueiro normal O Beleforont ele é muito bom de inquisito força, eu vou pegar ele Faz mais uns 4 cadeões pra ajudar aqui, senão esse aqui vai demorar uma vida Tem que pegar esse aqui, 300 de ouro, aí vai reduzir o preço de tudo aqui Porque eles estão com unidade campeã me atacando, eu não tenho unidade campeã ainda, por isso que eu estou nessa desvantagem absurda Aí, com esse aqui já vai dar pra melhorar os negócios bem baratinhos Preciso de mais cavalaria Preciso de mais cavalaria Nossa, nem com o negócio sendo barato eu consigo pesquisar, tá ligado? Última missão, Lu Deixa eu dar um save aqui né, gostaria de perder todo o progresso Ai, falta pouco, falta pouco pra caralho, 8 mil Tem que ser otimista Tem que ser otimista Preciso de uma galera orando aqui no templo Preciso de uma galera orando aqui no templo Não, mas até eu chegar no cofre lá com esse meu exército atual Eles chegam aqui enquanto exército e chegam na minha base Eu vou depois que eu terminar essa aqui Aí eu vou nos cofres Vamos ruxar Essa missão aqui não dá pra ruxar Bom, Beli Foronte, chega aí e vem ajudar a gente Já que eles estão vindo com o Polifemo toda hora Traz o Hercules também aí Estes guerreiros de Osiris lhe ajudarão na grande batalha Obrigado meu amigo, você é um amigo Procexé? 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 Alá, 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 alá Cheguei, é, cura de sangue bom Vocês tem que melhorar os arqueiros ali, velho Vai vir outro exército ainda aí, melhor dos heróis Ah, pra cima deles Ou... Vamos tentar não perder o nosso Filho de Osiris, se possível Vamos lá Vamos ali pra fonte da cura agora Se não me engano, arcante sozinho só labado os caras, né? Praticamente Ele vira o bicho piruleta, né? Aí, enquanto bicho piruleta não tem o que fazer Não tem o que fazer Estes gigantes lhe ajudarão em sua vontade É sério, zica demais, velho Esse cara é muito zica, velho Esse cara é muito zica, velho Então eu estou sem população Não tem população Acordou todo mundo, dá pra acelerar o processo O que foi de Osiris, será? Não Eu gosto que uma descrição É praticamente um spoiler Você vencerá a posição maravilha e estará concluída Parece apurado A missão seria muito melhor se você estivesse com os nórdicos Ia ser muito fácil Vamos ver Deixa eu ver se alguém não me mandou nada no Whats... Não Nossa, é 10h40 ainda? Quando eu não troco de jogo Parece que passa mal devagar a live Mas o mitologia também Vou postar os vídeos cortados Pra quem preferir do que vem em live depois Não sei que tem uma galera que prefere Então... Farei isso É quase como se estivesse gravando Fazer live, querendo ou não Queria fazer mais uns cavaleiros aí, velho Sem condições Sem condições Mas não era 9.000, velho Agora atrasou mais ainda a construção Se fosse no Divinity, duas batalhas teriam passado 5 horas Pior que é É... demora pra caramba, mas a gente adora, né, velho Ah, vou gastar o dinheiro aqui melhorando um negócio aqui, né, velho Tinha até esquecido que tava barato Vocês estão muito longe do armazém, eu não gosto quando ficam do caminho Seu amigo nórdico não poderá mais lhe ajudar Não! Não! Sobreviva amigo! Gagarense, seu maldito! Obrigado Gagarense, precisava de mais povoada. Sobreviveu, sobreviveu! Corra para as colinas amigo! Estou apresando esse assentamento Gagarense, valeu! O Gagarense viu que estava em necessidade de população e me ajudou! Isso é zica! Minha galera de lança, pega os arqueiros aqui, né velho? Fiz vocês para matar os arqueiros, vocês não estão matando. Pode voltar a coletar já gente, a situação já está sob controle. Ou não! Se fosse StarCraft Wings of Liberty, ia ter uma conquista. Conclua a missão sem que Gagarense destrua nenhuma base de aliada. É, certeza! O negócio é que uma galera desistiu da vida depois que ele deu terremoto na cidade. Vou deixar fazendo aqui uns... Petróbulos Enquanto a gente faz aqui o assentamento... Sucesso! Aparentemente posso fazer casa ainda? Hummm... Análise! Estão quase... Estão quase... Ah, não dá mais um save. A cada ataque deles eu dou um save. Cabras! Conquistem aquele cofre para mim! Eu quero destruir essa parada aqui, velho. Bom, para isso eu tenho que fazer aquele esquema de novo de separar a galera, porque senão eu vou mandar... Gente que não precisa ir para cima. Destruir esse assentamento aqui... Seu amigo egípcio! Meu amigo egípcio me ajudou tanto, velho. Porque ele já me deu um filho de Osiris na primeira chance dele, velho. O cara é zica demais, velho. Olha lá. O cara é zica, velho. Agora o Gagarense vai matar eles. Me manda a benção aí, meu querido. Precisava tirar todos os meus poderes, Zeus? Pô, Zeus! Zeus o abençoou! É inútil! Cronos logo estará livre! E Zeus, seu escravo! É mesmo, é? Arcanthus! Arcanthus! Deve o portão do templo enquanto perdura a benção de Zeus! Deixe esta tomóvel comigo! Seus aliados egípcios foram destruídos. Agora é sua vez! Arcanthus! É hora de liberar o Instinto Superior! Sobe a música do Instinto Superior! Não vou subir porque senão é copyright Ó, plow Plow, plow Bicho piruleta Cavalaria O que eu puder fazer aí pra Ajudar a gente a avançar Balesta Agora balesta é de verdade Mano, eu to dando save a trade save Nem sei por que Vamos lá Arkadis, você tanca Hummm, minha vida regenera hein Ah o que? É o que rapaz? Você não fez isso Você não fez isso Não fez isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arcanthus analisa o seu exército, Arcanthus passa por cima dele Eu ia mexer com o filho de Osílis, rapaz Eita, velho, veio um exército aqui Mas não vai adiantar nada Zeus lhe concede um meteoro, aí velho Zeusinho é sangue bom Se eles ficarem fazendo exército nas minhas costas vai ser chato avançar nisso Então vamos destruir todas as bases deles aqui Vamos mandar uma galera para reparar aqui Como você pode cair os raios? O que você pode cair onde o Arcanthus luta? Tudo bem, vai— Faz que cair os raios Eita, você o que você pode cair onde o Arcanthus luta? Isso é muito louco A parte mais legal do jogo é ver os poderes caindo, então na missão final tinha que ser pá toda hora, poderes caindo pra lá e pra cá Eles mataram meus aldeões e estavam reparando Eu morri todas as herdezes pra um negócio meu Tá, falta isso aqui, o que tem aqui? O cofre Só quero parar essa farra de fazer exército nas minhas costas Meu Deus, é o paraíso das cabras Opa, odeio ou não? Opa, 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 tem uma fortaleza aqui Opa, 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 tem uma fortaleza aqui As melhorias estão todas sendo feitas Mais umas cavalarias aqui Vamos trazer o jazão aí também pra brincar com a gente Vamos, chazão Jazão Falei chazão velho Tipo que o Osiris fez Pois é, disse que o Osiris não é um deus pequeno egípcio não Na verdade é dois meteoros, cada bolinha é um Agora vou pegar essa base aqui Eu quero destruir tudo mano Não quero sobrar nada gargães Pra ser um final digno Ainda bem que vocês estão brigando com o Myrbidon né velho Ele tem vontade de contra a cavalaria Mas sozinho eu duvido que ele vai conseguir fazer alguma coisa Reforço da superfície, é caminho Reforço da superfície, é caminho Olha, triple kill Campeão mesmo Ultra kill, kill, kill Só você agora é um deles No retorno AUTURL Esse daqui, esse daqui, vocês They come fora da tela de novo Não era para estar selecionando vocês Vocês vão ter que usar muito o grupo Venha enfrentar Arcanthus, bicho piruleta Os vídeos não conseguem bater A coitinha tem muito espaço para ajudar Quem falou para vocês tomarem meu negócio de abundância? Esse aqui está destruído Ou esse aqui? Eu vou construir em cima de todos Esqueci Castor, fique aqui! Crostafar Pois é, vamos salvar Faz tempo que a gente não salva Arcanthus, tem um colosso para você ali Arcanthus, temos um colosso pronto para você O meteoro eu vou deixar pousar lá no final Aí Zeus! Agora sim eu tenho três Quero ver como você vai fazer agora para fazer exército sem casas Sim, sim Sim, sim Sim, sim 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 Tchau 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 Tô deixando a gente sonhar Tô deixando a gente sonhar Tô deixando os fogos aqui, então não sei se tiver ouvido alguma coisa, desculpa Aqui perto de casa tem um estádio, então as vezes tem algum evento lá e é mó zoe Mas olha o tanto que a gente ganha aqui por segundo no caso com tudo isso de cofre, é muito bom ter cofre Porque eu só tô com o cofre pegando o ouro no caso, e olha o tanto que tá subindo Eles retomaram dos cofres Agora a gente vai lá pro bichão Bichão mesmo Bichão mesmo Ok, mais um último save aqui Não vou recuperar meu exército, vou assim mesmo Tá aí, temos todos os assentamentos agora à nossa disposição Desmatamos o lugar inteiro aqui Eu sei que é errado falar isso, mas é muito satisfatório ver todas as árvores desmatadas no jogo A ira de Zeus cai sobre você, gargarenses Deixa que eu solarei aquela estátua no X1 Cai pro pau, mano Seus ataques são inúteis É mesmo, é Não é que parece não, porque ela já perdeu quase metade da vida aí Mas eles são inúteis, né velho Isso, invoca uns bichinhos aí Olha, olha o que eu faço com esses bichinhos Peão da casa própria aqui Vamos matar meu exército aqui Vamos matar, vai lá, mata aí Olha, traz mais aí O que mais você tem aí? Vou até deixar ela bater um pouquinho em mim, vamos lá Opa, dizendo que deu um meteoro? Pô, acertei em mim Morra, criatura do abismo Ih, errei Pá Eita Você me prometeu, Tronos Caraca, o filho de Osiris estava mais vivo ainda lá A Canta destruiu uma estátua com uma lança, parabéns Mano, mas olha o jeito que ele destruiu aí, velho Olha aí, ó Pau Porque a estátua tem cérebro, é óbvio, né Deu mole, né velho Ah, seu desgraçado Oh, Aman, a cidade afundou, não sei se você viu E Arcanthus O que aconteceu com o Arcanthus, meu Deus? Arcanthus Acorde Distinto superior de novo E Arcanthus se torna um Deus Feio com sua porra Eita Nossa Bugou todas as minhas telas, esses creds Nossa, alma lá, mano O bagulho bugou todas as minhas telas, velho Quem falou que era pra você mexer nas minhas telas, o Age of Mythology? Bom, enfim, não deu tempo de eu falar nada porque Zuou todas as minhas telas, mas enfim, gente Age of Mythology, campanha principal zerada A próxima que a gente vai fazer aqui é a Nova Atlântida Que é a continuação dessa história Com o protagonista sendo o filho do Do Arcanthus, o Castor Essa aqui eu não tinha feito nenhuma ainda depois que eu comprei esse jogo Então, se você gostou, lembra que eu vou postar o vídeo cortado depois, né? Não se esqueça de deixar seu like e vejo vocês aqui na próxima campanha e falou!